Adivinha o país e o time de 26 jogadores de futebol, olhando somente a bandeira do país, o escudo do time e o número da camisa do jogador. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Fala pessoal! Você está no canal, Pai do Quiz. Aqui a diversão é garantida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui. Deixe o seu like no vídeo. Já vamos começar. Espero que você esteja preparado. Número 1 Qual jogador é de Portugal e do Alnácer? Investe a 7 Parabéns se você disse Cristiano Ronaldo. Número 2 E quem é do Brasil e do Palmeiras, e usa número 10? Acertou! É o Rony Número 3 Qual jogador é da Inglaterra e do Manchester City, e veste a 2? Parabéns se você disse Walker. Número 4 E quem é da Bélgica e do Arsenal, e usa número 19? Acertou! É o troçado! Número 5 Qual jogador é da Sérvia e do Fulham, e veste a 9? Parabéns se você disse Mitrovic. Número 6 E quem é da Polônia e do Napoli, e usa número 20? Acertou! É o Zelensky Número 7 Qual jogador é do Guiné e do Liverpool, e veste a 8? Parabéns se você disse Keita. Desafio Escreva nos comentários o nome de 3 jogadores de futebol que comecem com a letra E. Número 8 E quem é da Argentina e da Juventus, e usa número 22? Acertou! É o Di Maria Número 9 Qual jogador é do Brasil e do Flamengo, e veste a 9? Parabéns se você disse Pedro Número 10 E quem é do Paraguai e do Newcastle, e usa número 24? Acertou! É o Almiron Número 11 Qual jogador é da Espanha e do Barcelona, e veste a 8? Parabéns se você disse Pedro Número 12 E quem é da Argentina e do Paris Saint-Germain, e usa número 30? Parabéns se você disse Pedro Acertou, é o Messi Número 13 Qual jogador é da Itália e da Roma, e veste a 11? Parabéns se você disse Pedro Parabéns se você disse Belote Número 14 E quem é do Brasil e do Manchester United, e usa número 18? Acertou, é o Casemiro Acertou, é o Casemiro Número 15 Qual jogador é da França e do Real Madrid, e veste a 9? Parabéns se você disse Benzema Parabéns se você disse Benzema Número 16 Número 16 E quem é da Alemanha e do Bayern de Munique, e usa número 7? Acertou, é o Gnabry Número 17 Qual jogador é de Portugal e do Manchester City, e veste a 20? Parabéns se você disse Bernardo Silva Número 18 Parabéns se você disse Benzema E quem é da Holanda e do Barcelona, e usa número 21? Parabéns se você disse Benzema Acertou, é o Frenkie de John Número 19 Parabéns se você disse Benzema Qual jogador é do Brasil e do Atlético Mineiro, e veste a 7? Parabéns se você disse Hulk Parabéns se você disse Hulk Número 20 E quem é do Uruguai e do Flamengo, e usa número 14? Acertou, é o Arrascaeta Número 21 Qual jogador é da Alemanha e do Borussia Dortmund, e veste a 11? Parabéns se você disse Marco Reus Parabéns se você disse Marco Reus Número 22 E quem é da Inglaterra e do Tottenham, e usa número 10? Acertou, é o Harry Kane Número 23 Qual jogador é do Brasil e do Real Madrid, e veste a 20? Parabéns se você disse Vinícius Júnior Número 24 E quem é da Bélgica e da Inter de Milão, e usa número 90? Acertou, é o Lukaku Número 25 Qual jogador é de Portugal e do Milan, e veste a 17? Parabéns se você disse Rafael Leão Número 26 E quem é do Brasil e do Paris Saint Germain, e usa número 10? Acertou, é o Neymar Júnior Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também Com o que é seu nome? Resoluz-se